Música O vereador Paulo de Lima retirou da ordem do dia o projeto de lei que proíbe a atuação dos flanelinhas em Anápolis. O parlamentar afirmou que a matéria será corrigida e será novamente apresentada em plenário. Ele é incondicional porque nós já temos a lei que rege sobre esse assunto, que é uma lei federal de 75, até foi seccionada pelo presidente Ernesto Gás na época. Então ela já é lei, você não pode ter os flanelinhas na cidade. Então ela não está sendo fiscalizada. E essa fiscalização tem que ser pela polícia federal, porque ela é uma lei federal e realmente eles não estão fiscalizando. A gente entrou com o projeto para proibir, houve uma pequena falha lá no projeto, de proibir o flanelinha na cidade. Principalmente para vocês, as mulheres que são muito abordadas no sentido daquela estação no carro, eles chegam, te agridem e quer mais, tudo mais. A gente pensou mais nesse lado, porque a gente foi muito procurada nos gabinetes, pelos meus assessores, até por mim mesmo, as pessoas procuradas. E até a gente já passou por isso, né? Às vezes se você não der o dinheiro para o flanelinha, acaba ele dando prejuízo no seu carro, outra coisa parecida. Então, a gente pensando na população, pensando no povo, a gente acabou fazendo esse projeto e ele volta para a gente dar uma retificada nele, para a gente modificar um pouco nele, para ele dar mais prioridade contra os flanelinhas. Eles vão ter que fazer um registro, eles não pagam o INSS, não pagam nada, né? Então, como que eles vão dar garantia a alguém? Então eles têm que registrar o nome deles no Ministério do Trabalho, alguma coisa, para ser mais forte, para eles terem condições de criar a sua própria identidade, né? Que é ser os flanelinhas da cidade, ou que seja, você vê que no Brasil inteiro, nessas grandes cidades, os flanelinhas são bem rejeitados em todos os locais, né? Nós estamos entre as 60 maiores cidades do Brasil. Então, a Nápoles já não é mais uma cidade pequena. Então, se a gente começar a deixar eles tomarem conta, daqui a uns tempos eles tomam conta. Lá em São Paulo tem ruas que você estaciona, a rua é deles. Se você não pagar, eles já mandam você vazar. Então, o que acontece é isso. Ainda estamos querendo que a Nápoles chegue a esse ponto. Eu não quero tirar o serviço de ninguém, o trabalho de todo mundo, é justo o trabalho, né? Eu já fui engraxado, já fui muita coisa na vida. E por isso nunca deixei de ser honesto e trabalhar com as coisas. E eles não são, infelizmente muitos deles não são. Tem os honestos, isso é correto, mas eles são maldosos, né? Às vezes, destrói o seu carro. Então, o projeto meu era esse. Era de ajudar a população e vou continuar na tema até conseguir, pelo menos, inibir eles. Eu sei que depois que o projeto for aprovado, a gente sabe que terminar de total não vai terminar. A gente sabe que eles vão estar aí sempre nas praças, nos locais. E tem muitos deles que fazem um bom serviço. Olha corretamente o seu carro, olha tudo corretamente. Então, a gente sabe que não vai ter problema para eles. Aqueles corretos não vão ter problema. Agora, aqueles que vão com má fé, assim, eles vão ser punidos. E a lei está aí. Mas a lei, a Polícia Federal e outras não fiscalizam, né, Fernanda? Então, a gente sabe disso. Então, infelizmente, a realidade é essa do projeto de flanelinha. Mas eu vou dar continuidade a ele, se Deus quiser. E os pares aí vão colaborar com a gente. A gente vai dar uma modificada ali para conseguir a lei, né? Porque a lei federal já diz que eles não podem trabalhar. Então, já estou mais tranquilo por isso. O relator do projeto, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Gerri Cabelereiro explicou por que o parecer da CCJR foi contrário. Olha, eu acho que nós temos que criar mecanismo para que resolvemos a questão do desemprego. E proibir uma atividade que é respaldada por lei federal, eu acho que não cabe a nós proibir, sim, regulamentar essa atividade. Eu sei que alguns franelinhas, né, inconsequentemente, riscam carros, cometem alguns problemas ligados a furtos em interiores de carros, mas não podemos generalizar. Eu acho que quando regulamentar esta atividade na nossa região, no nosso município, esse tipo de atitude vai ser eximado. Então, eu acredito que temos que criar condição para que essas pessoas possam trabalhar, defender o seu sustento e não proibí-los de realizar essa atividade. Eu acho que nós temos como fiscalizar e coibir aqueles que praticam vandalismo, ao invés de estar usando como uma forma de trabalho. Então, proibir não é o caso. É respaldado por uma lei federal e temos que regulamentar essa atividade no nosso município. Então, fui contrário, relatei o contrário e o nobre colega, vereador Paulo de Lima, tem a oportunidade, ele retirou o projeto e tem a oportunidade agora de trazer um projeto melhor fundamentado, até ajudando para que seja regulamentada essa atividade em Anápolis.